Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro das novas postagens dos resumos? Após inscrever-se no canal clique aqui. Marque esse quadrado e pronto. Clique em salvar. Assim que postarmos um novo resumo você será informado por uma mensagem. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo Grades do site para Android. Siga nosso site clicando aqui. No capítulo 209, segunda-feira, 29 de agosto, Xavier diz para Vilma que um amigo dele da delegacia, Beto, confirmou da carta e da gravação do incendiário misterioso. Vilma fica aliviada. Xavier diz que ele vai levá-la a uma clínica e depois ela pode ir para casa, porém tem que falar para todos que foi assaltada. Xavier diz que só vai manter Vilma viva para ajudá-la a capturar um incendiário misterioso. Xavier dá um soco em Vilma, que desmaia, para que ela saia de lá sem saber onde é o seu esconderijo. Pedro compra um rádio novo para viver e um computador para Rafa. Ele diz que não vê a hora de chegar a audiência e os irmãos voltarem para casa. Kazé chega na pensão tarde e diz para Suelen que foi beber com o pessoal do quartel. Suelen fica com ciúmes. Vilma chega e conta que foi assaltada para seu pai Mercedes. Ivonete acorda e vê que Tomás não está na cama. Ela desconfia que ele fugiu para não depor na audiência de Mercedes. Pedro se arruma para ir à audiência. Glória chega à pensão para se hospedar. Suelen não gosta. Xavier liga para Vilma e diz que está precisando de dinheiro. Chega a hora da audiência. Tomás e Marreta não estão presentes. Na audiência, Mercedes fala que deixou sua vida de lado para cuidar de seus sobrinhos, pois ficou sabendo, através de uma amiga de infância, Dona Vilma, que eles estavam indo para um caminho errado. Pedro fala que Mercedes nunca procurou os sobrinhos e que Vilma paga Mercedes para falar que está preocupada com eles. Pedro diz ainda que Vilma chantagem Carolina, para lhe entregar sua parte na fábrica, em troca das crianças voltarem a morar com ele. Fausto visita Vilma e diz que sabe que foi Xavier quem a sequestrou. Vilma nega. Tuquinha, Suelen e Vonete dão seus depoimentos na audiência. Lourdes diz que Raíssa fez mal em não contar para Gabriel que foi estuprada. Glória diz a casa que ele é lindo, mas que homem comprometido para ela é igual a mulher. Darlene dá seu depoimento e conta que ouviu uma conversa entre Vilma e Mercedes em que Vilma disse que pagaria Mercedes para ficar com a guarda dos sobrinhos. O juiz pergunta se somente Darlene presenciou esta conversa e ela responde que Tomás também estava presente. Todos esperam que Tomás apareça na audiência. Beatriz se descontrola em seu depoimento e parte para cima de Mercedes. Os guardas a colocam para fora. Tomás chega esbaforido na audiência. Todos ficam tensos, sem saber se ele vai confirmar o depoimento de Darlene, ou não. No capítulo 210, terça-feira, 30 de agosto, o juiz diz a Tomás que ele deve falar somente a verdade no tribunal. A advogada de Pedro pergunta se Tomás presenciou a conversa de Mercedes e Vilma, em que sua mãe diz que paga Mercedes para tirar os sobrinhos de Pedro. Tomás diz que nunca ouviu essa conversa. Ivonete se exalta e chama Tomás de traidor e safado. O juiz manda Ivonete embora e suspende a audiência. Tomás vai atrás e pede desculpas a Pedro. Glória procura seu quarto na pensão. Ela abre a porta de um dos quartos e dá de cara com Thelma, que está pichando as paredes do quarto de Júnior escrevendo você e meu, eu te amo. Glória diz que vai levá-la à delegacia. Kazé chega e ajuda Glória a segurar Thelma. Ivonete dá um tapa na cara de Tomás, ele tenta se explicar, mas ela o chama novamente de traidor e mentiroso. Fausto manda prender em Thelma. Vivi discute com Vilma e Mercedes. Vivi ameaça dar um tapa em Vilma, que segura seu braço e diz que vai lhe dar uma surra caso ela lhe encoste um dedo. Vivi chora. Beatriz fala para Ivonete que nunca acreditou que Tomás tivesse realmente mudado e saído da barra da saia da mãe. Ivonete fica decepcionada. Raíssa diz a Júnior que tem medo do que Thelma pode fazer com ela e Gabriel. Tomás tenta se explicar para Rafa e Vivi, mas eles não acreditam. Michelle diz a Rose Claire que ela quer engravidar de Guilherme. Brito fica feliz com a notícia de ser avô. Júnior não gosta de saber que Raíssa não contou a Gabriel que foi estuprada. Oficiais de justiça chegam ao ferro velho e pedem para Marreta comparecer ao tribunal com eles ou será preso. Vilma se encontra com Xavier e lhe entrega dinheiro. Demoro vai à prisão falar com Lincoln. Ele pergunta se Lincoln não se lembra de nada que possa ser usado contra Vilma. Marreta dá seu depoimento na audiência. Rafa dá seu depoimento e fala que não gosta de Mercedes. O advogado de Mercedes conclui para o juiz que ele só começou a não gostar de Mercedes após Pedro acusá-la de receber dinheiro de Vilma. Cintia revela para Demoro que está grávida de Guga. Vivi presta seu depoimento e emociona a todos, falando bem de Pedro. Cintia chora e Demoro diz que vai com ela no médico, já que ela não quer contar para ninguém que está grávida. Marreta diz para Mano que vai pegar Mercedes, porque deve isso para o Antônio. Uma semana depois, Pedro e Mercedes esperam ansiosos a decisão do juiz. No capítulo 211, quarta-feira, 31 de agosto, o juiz concede a guarda de Vivi e Rafa para Mercedes, alegando que as crianças já ficaram em situações de risco estando sob os cuidados de Pedro. Pedro chora compulsivamente. Carolina, Vivi e Rafa choram. Mercedes sorri, irônica. Diego e Manos desconfiam que Marreta saiu para fazer algo contra Mercedes. Vilma recebe a notícia que Mercedes ganhou o processo e comemora. Guga e Dionísio reprovam a atitude dela. Dionísio humilha Vilma e diz que tem vergonha de ser seu pai. Vilma se segura para não chorar e fica realmente sentida com as palavras do pai. Brito escuta uma conversa de Demoro com Cíntia e acha que é Demoro quem será pai e que Vivi está grávida. Guilherme e Michele falam sobre o tratamento de gravidez para soropositivos. Pedro Bebe, revoltado, no quarto de Vivi. Arlete tenta falar com ele, que pede que ela o deixe sozinho e diz que ele devia ter jogado contra Vilma com as mesmas armas que ela usa. Ivonete diz a Tomás que foi uma pena ela ter dado todo o seu amor a um homem ganancioso. Tomás jura que Vilma vai pagar por tudo e só por isso não podia ajudar Vivi e Rafa na audiência. Ivonete não acredita. Marreta chega ao prédio de Vilma e mostra uma arma ao porteiro e pede que ele dê um jeito de mandar Mercedes descer na portaria. O interfone toca na casa de Vilma e o porteiro diz a Mercedes que a carteira dela caiu e está na portaria. No capítulo 212, quinta-feira, 01 de setembro, Mercedes desce e Marreta aponta-lhe a arma, mandando-a entrar no carro. Mercedes entra no carro e Marreta dá a partida. Guga atende o interfone e avisa Vilma que Mercedes foi sequestrada por Marreta. Margaret desmaia quando Brito conta que Demoro será papai. Dionísio avisa Beatriz que Marreta sequestrou Mercedes. Júnior vê Thelma andando na rua e vai falar com ela. Thelma diz que só vai parar de infernizar a vida de Raíssa se ele voltar para ela. Júnior agarra Thelma pelo braço, com força, e diz que ela é louca, que ele nunca mais quer ficar com ela. Thelma se irrita e começa a gritar socorro, como se Júnior a estivesse atacando. Um homem forte que passa na rua, bate em Júnior, o chamando de covarde. Thelma sai correndo. Marreta leva Mercedes ao ferro velho. Ele pega a arma e se emociona falando de Antônio. Marreta aponta a arma para ela. Beatriz chega e diz que a polícia está chegando ao ferro velho. Marreta ignora e continua apontando a arma a Mercedes e falando de Pedro, Rafa, Vivi e Antônio. Fausto chega e pede para Marreta se entregar. Marreta diz que vai matar Mercedes antes. No capítulo 213, sexta-feira, 02 de setembro, Carolina acha melhor dar a parte dela da fábrica para Vilma Fausto invadir o ferro velho. Marreta diz adeus a Mercedes e aperta o gatilho da arma. Mano, Beatriz e Mercedes gritam não. A arma era de brinquedo e um papel escrito bando sai dela. Todos começam a rir, menos Mercedes, que fica aliviada. Marreta pergunta a Mercedes se é bom se sentir enganada pelos outros. Ele fala que, se ela o denunciar ao delegado, aí sim, a arma não será de brinquedo. Fausto chega e pergunta o que aconteceu. Mano, Beatriz e Marreta dizem que Mercedes estava ali somente para bater um papo com eles e pedir desculpas pela morte do Antônio. Mercedes confirma. Marreta comemora e diz que essa foi para Antônio. Júnior chega à pensão machucado. Raíssa e Suellen dizem que Thelma tem que ser denunciada. Demorou chega na casa de Vilma, para falar com Vivi. Guga atende a porta. Vilma manda o ir embora, ele se recusa e ela chama a polícia. Tadeu liga para Beatriz e diz que descobriu que os documentos de Bruna eram falsos e sabe que ela está ligada com o pessoal da van, que estava em frente à casa dele no dia do jantar. Beatriz disfarça, finge estar chocada e desliga. Xavier liga para a pensão. Beatriz atende, não revela quem é, mas diz que pode salvar a vida dele e de Bruna. Xavier passa um endereço para que se encontre com ele. Beatriz liga para Léo e lhe pede para pegar as escutas e ir junto com ela ao encontro. Carolina diz a Pedro que acha melhor dar a parte dela da fábrica para Vilma. Pedro não concorda e diz que seus irmãos não são moeda de troca, e assim as coisas não vão se resolver. Beatriz chega ao local indicado por Xavier. Está escuro e, quando ele acende as luzes, ela fica surpresa. Fonte, Chamas da Vida, novela da Record, resumo dos próximos capítulos. Fonte, Chamas da Vida, novela da Record, resumo dos próximos capítulos.